Acalma o teu coração e confia no Senhor, porque Ele vai resolver todos os teus problemas, porque os teus problemas não são maiores que o poder dEle. A Palavra de Deus diz assim mesmo, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, então Ele vai resolver o teu problema, porque se você olhar na Bíblia, você vai ver que Ele curou um leproso. Quando a medicina disse não para a filha de Jairo e ela morreu, Ele foi lá e ressuscitou a filha dele. Você vai ver que quando a viúva de Nain estava indo enterrar o filho dela, Ele ressuscitou aquele menino. Ele multiplicou cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão. Então me diz, o que é impossível para Deus fazer? Esse teu problema não é maior que o poder que Ele tem para resolver, Ele vai resolver a tua vida. Se você criou uma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.